Ai, não empurra não, ué! Não empurra não, paizinho! Não empurra não, paizinho! Por que a Pandora tá ranzindo hoje, hein? Fala! Por quê? Como que você passou o Natal? Como que você passou o Natal? Você ganhou um presente? Hã? Pandora, vem, minha filha! Vem, ranzinzolina! Vamos dar aquela mergulhada que você gosta? Me abraça! Me abraça! Um abraço, pai! No três, hein? Um, dois, três! E aí, que mergulho foi esse? Que mergulho! E aí, paizinho? Mergulho foi esse, paizinho? Vamos mergulhar de novo? Vamos! O Tupã é o craque do mergulho! Vamos prender, vai! Um, dois, três! Entrou o águo no nariz? Entrou, paizinho! Entrou, paizinho! Entrou o águo no nariz! Entrou o águo no nariz, hein? Entrou o águo no nariz, hein?